O corte já vai começar, mas uma dica rapidinho da Poderesportes.bet, fazendo o seu depósito aí, o primeiro, você fica com 30% em bônus no valor que você colocou, beleza? Então, não perca essa oportunidade, o QR Code da Poderesportes tá aqui no canto da tela durante o corte, valeu. Ok, vamos falar do Neymar, que eu sei que você também tem severas críticas ao comportamento do Neymar. Não, 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 isso na verdade é um pouco de exagero. Eu, na verdade, se o Neymar jogar contra o time dos cachorros, eu vou pra arquibancada latir. E latir alto, e latir alto. O Neymar, pra mim, ele representa tudo de ruim que um... Tudo de ruim que uma pessoa pode... Um jogador, pessoa... Um exemplo zero pra mim. Mas essa sua opinião sobre o Neymar, ela foi crescendo com o tempo... Na época do Santos, você não achava isso dele? Já achava, já achava. Era nítido isso, cara. Que ia se desenvolver pra... Tem uma premissa básica, cara. Quando o jogador de futebol, ele surge num time, e isso raramente dá errado. O cara começa a mudar de cabelo de jogo pra jogo, pode esquecer que... Comprometimento zero. O cara tá preocupado com imagem. E dava pra perceber isso no Neymar desde o início. O René Simões avisou, lembra? Ninguém deu ouvido. Quando o René Simões deu aquela declaração... Ficou todo mundo contra o René Simões. Todo mundo ficou contra. Eu falei, não, cara, ele tá certíssimo. Ele tá certíssimo. E quem... Acompanhou... Os bastidores do Santos... Sabe do Neymar... Gabigol... Sabe o tipo de gente que esses caras são. Na minha casa não entra. Aquela vez ele desrespeitou o Dorival lá, né? Foi um... Que coisa mesmo. Aquilo foi um negócio bem... E hoje o Dorival é técnico da CELA. Eu quero ver isso. Mas acho que ele vai... Na minha opinião, o Neymar não volta a jogar. Você acha que ele não volta a jogar? Não volta a jogar num nível bom. Não volta. Tipo de contusão que ele tem, cara. Normalmente causa um trauma psicológico. Na primeira dividida, o cara já tira o pé. Ele dança muito, né? Muita baladinha. Como jogador, você gosta dele dentro do campo? Não. Não? Não, porque é um cara que não joga pro time. Ele joga pra ele. Ele joga pra ele. Então, se ele estivesse bem fisicamente, bem tecnicamente, você não levaria pra próxima Copa, o Neymar? Ele... Não. Não. Porque, taticamente, o Neymar, pra mim, é uma nulidade. Taticamente falando. Não tecnicamente. Não, não, não tecnicamente. Taticamente falando. Ele não joga pro time. Não, não joga. Não joga. Ah, mas ele passou a bola pra não sei o quê. Sim, óbvio. Que não dá pra ele ficar com a bola o tempo inteiro, né? Sim, você tá entendendo? Você tá entendendo? Não é tênis, né? Cara, quantos contra-ataques o Neymar estragou na seleção brasileira durante as eliminatórias? Ou durante a Copa? Você tá entendendo? Então, não adianta a pessoa falar Ah, mas o Brasil é demais. O Brasil, as eliminatórias passeia. Lógico, cara. Até em sétimo, né? Pois é, cara. Pois é. E olha, está em sétimo. Pois é. Dentro do pior panorama do futebol sul-americano de todos os tempos. Poucas vezes eu vi seleções tão ruins quanto você vê hoje, cara. Cara, o futebol da seleção uruguaia, por exemplo, é uma piada. Não vou nem falar Bolívia. O Equador tá jogando bem. O Equador joga... O Equador, ele se beneficia do fato de ele ter adversários péssimos. Olha a seleção chilena, cara. O que virou a seleção chilena. É, realmente o nível. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você tem um nível ruim... Por isso que os gols do Neymar, a maioria, são contra esses times, né? Contra o Chile, ele fez uns 55 gols. Contra a Bolívia. Bicho, vai fazer gol contra a Bélgica. Vai fazer gol contra a Alemanha. Os Neymarzetti da internet, dessa hora, querem matar você. Mas é óbvio, cara. Porque os Neymarzetti nunca calçaram uma chuteira na vida. O Neymarzetti, ele vai no estádio e pergunta, quem que é a bola aí? O oficial, né? Quem que é? O Neymarzetti oficial. Eu tô vendo só o Neymar. A bola quem é? Então, o que que acontece? E outra, né? Cara, jogador que tem fã, velho. Para. E as posturas do Neymar como pessoa? Eu não levaria o Neymar pra minha casa. Não serviria um prato de sopa pro Neymar. Na minha casa, não entra. É o que eu tenho a dizer. Na minha casa, não entra. A criançada tirou sarro dele na Copa de 18, lembra? Se jogando no chão. Aquilo ali foi um dos maiores papelões que um jogador de futebol de qualquer seleção fez numa Copa do Mundo. Tanto que virou meme, né? Aí fica todo mundo rolando. O cara começa a rolar. O cara tá jogando bola no Afeganistão, vai rolando, vai pra lá no Canadá. É isso. É isso. Se nem mais fosse pro São Paulo. Nossa Senhora, eu não assistiria nenhum jogo do São Paulo. É mesmo? Não. Abandonaria a instituição? Não, não abandonaria. Eu pararia de ver o jogo. No período. Até ficar lá. Não, eu pararia de ver o jogo. Não vou deixar de ser São Paulino, jamais. Você vai separar de ver o jogo? Não, eu paro de ver o jogo do São Paulo. Isso não vai acontecer nunca, porque obviamente que o Neymar não vai. Vai saber. Mas assim, não vai acontecer isso, jamais. Mas se acontecesse, eu pararia de assistir, cara. Eu só procuraria saber a quanto foi o jogo. Beleza. 2x0, dois gols do Neymar. Como você vê a administração que o pai dele faz da carreira dele? Primeiro que o meu advogado não iria querer que eu falasse tudo o que... Nas palavras que são necessárias. Você vai fazer uma bela filtragem. Não, eu não vou fazer filtragem. Eu vou falar a mesma coisa, mas de uma maneira um pouco mais elegante. Eu não confiaria ao pai do Neymar a chave do meu carro. Olha, eu vou ali pegar o teu carro. Não, vai de Uber. Meu carro você não entra. No meu carro, não. Não, mas é só ter ali na esquina. Não. No meu carro, não. Não, mas eu vou dar só uma olhadinha embaixo do banco. Agora, muito menos. Não, de jeito nenhum. É o tipo de administração mais errada que existe. Tipo, vai lá, faz o que você quiser. Você é o rei do mundo. Eu sou absolutamente contra pais administrarem e carreiras dos filhos. Isso nunca dá certo. É difícil mesmo. As coisas sempre se misturam. É difícil, né? Olha o que aconteceu com o pai do Messi. É difícil, né? Tem bastante história. De pai e filho aqui não deu certo. Mas muita história. Pois é. Eu sou contra isso. Eu sou contra a administração paterna. A coisa nunca acontece sem ter um comprometimento. Seja em qualquer segmento. Qualquer segmento, cara. Qualquer segmento. Da mesma forma na música, por exemplo. Aí da Amy Winehouse tem uma puta confusão lá. tem uma Britney Spears. Pois é, bicho. Pai do KLB. Dá confusão pra caramba mesmo isso, né? Não dá confusão. Não, 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 não. Não pega, não pega seu tempo. Confusão?